11 horas da noite, tá frio pra caramba, mas isso é importante que eu tô de meia. Então eu vou entrar de meia porque eu sinto frio no pé. Cheguei, olha lá. Meu Deus. Vamos lá? Vai lá você. Cara, é foda, de verdade é foda. Vamos lá. Você vai entrar de meia mesmo? Não, eu acho que você tem que esperar um pouco ainda, não tem? Você nem serve na banhada, tchau. Vê o tempo aí. Eu preciso mais das costas. Essa então você vai ter que descer e deixar... Não, tá gerando tudo, é um lugar. É isso mesmo. Vai ter que descer um pouquinho. Não, vai lá aí você não colocar o computador dele pra mim. Marcelo, você é experiente o negócio? É. Já fez quantas vezes? Tá puto. Ele tá dentro da água e tá puto comigo. Cadê? Tá. 2. Olha aí Eu percebi que tem que ser uma banheira menor Maior Você nem tá cabendo aí Meu pé tá quente, eu tô de meia Aham Não para de doer, véi Dói, a sensação aí de... parece que tá doendo o osso, sabe? Uhum Meu Deus Isso tem que valer muito a pena Ah Se eu mexer, parece que a água mexe Aí pega num lugar que não tava ainda, entendeu? Uhum Boa Mas do nada ela saca uma... Eu não tô nem sabendo onde que é, peraí Como que é o nome de você? Polaroi? Ixi, não sei É tipo, não é da marca Polaroi Não é da marca Polaroi, mas é... Porra! A Sony tá perdendo Agora eu tenho que esperar ela... Agora eu tenho que esperar ela... Parear Eu não sabia nem se ia ter a água Nossa, bem hoje Daqui a pouco a gente foi ligar pra tomar banho Cadê a água? Ele disse, não, não acredito que não vai ter água Aí eu falei, será que eu não paguei a conta? Não é possível Aí fiquei sabendo que realmente tava com um problema na bunda Mas agora voltou Ai, tá bom Tocita É que nós engendra, né mano? Isso azora, velho Pega o corote Tá precisando esquentar, velho Traz a tequila, Marcel É um pouquinho de café, quer Ela falou pra galera que nós ia buscar um corote também Ia buscar o quê? Um corote também O que é isso? Nossa Não se finge não, hein? Isso é da cachaça Corote? Você não sabe o que é um corote? Não Um coro de pinga? Não, na cidade Fala pinga Fala cachaça Eu nunca escutei isso É que nós ia comprar Aí ele falou, né? Compre o gelo pra esfriar por fora Compre a cachaça Do México Tá aí ainda, não tá? Credo, cara Isso aí tava no seu rego Onde tava esse gelo? Jesus amado Qual a sensação? Não, agora tá melhor Mas, cara Acho que o primeiro minuto ali é absurdo Mas mexer muito não é aconselhável Tá esquentando, mano Vou tomar algo quente agora É... Olha a minha mão como é que tá roxa, cara Nossa, mano Tá vendo? Tá roxa mesmo Aqui tá pior ainda É... Minha mão tá roxa Então, gente É... Fizemos o quê? Dez minutos? Mais ou menos? Consegui ficar dez minutos Consegui ficar dez minutos Eu conseguiria mais Tipo, depois dos dois primeiros minutos assim Melhora A entrada é foda E tipo, se você se mete Pega em algumas partes que não tava gelado ainda Aí o frio volta com força Mas foi... Bem amador, né? O que eu fiz hoje Eu quero fazer Tipo, eu nem imaginava que Eu não cabia direito na banheira Que lindo Então tipo, o joelho eu tentei colocar depois A principal área que eu queria pegar era a lombar Meu quadrado lombar assim Que eu tava sentindo E as costas Eu consegui colocar bastante Mas eu vou estudar mais sobre Eu e Pacho Mas pelo menos a sensação quando você sai É boa, cara Tipo assim, é frio mas Vem melhorando E os feedbacks que eu peguei De quem já fez Fala que amanhã eu vou estar me sentindo novo Então é isso que eu quero Mas foi legal, cara Foi legal, é difícil Não é fácil Realmente é difícil É desesperador a vontade de sair, sabe? Assim que você entra Porque começa a doer Dói mesmo Dói o osso Se der resultado eu vou fazer em casa Não Se der resultado Se meus treinos melhorarem Se não é que eu tô combinando Tá combinando É isso, né gente?